Música Olá amigos como vocês estão hoje trago mais um documentário neste vídeo falarei sobre o Sarcosuchus Imperiator o Crocodilo Imperiador Bem deixe seu like se possível divulgue esse vídeo e agora vamos ao vídeo O Crocodilo Imperador, Sarcosuchus Imperiator, Gramas Crocodilo Carniceiro Imperador, é uma espécie extinta de cocodrilomorfos niosucuio gigante que viveu durante o período cretássico da era mesozoica, há aproximadamente 110 milhões de anos, onde hoje fica o deserto do Saara Nessa época, essa zona era uma selva pantanosa habitada por dinossauros e várias espécies de plantas e animais, incluindo os crocodilos, que sobreviviam graças aos grandes rios daquela época Ainda não foram encontrados esqueletos completos do S. Imperiator que permitissem fazer uma reconstrução fiel ao seu aspecto físico, uma análise de seu crânio, de quase 1,80 m de largura, e as poucas mudanças que os crocodilos sofreram desde sua aparição, permitiu que se fizesse um esboço de sua possível aparência, baseando-se unicamente em comparação com os aspectos físicos dos crocodilos atuais A largura total do corpo de um crocodilo corresponde aproximadamente a oito vezes a largura de seu crânio Sendo que o crânio do Sarkozuchus chegou a alcançar 1,8 m de extensão, pode-se deduzir que seu tamanho total era de 15 m de comprimento O corpo dos crocodilos são praticamente constituídos da mesma forma sem importar a espécie, de modo que se tendo obtido o comprimento do exemplar, se deduz que seu peso era de 8 toneladas Além disso sua força ultrapassava o do Tiranossauro Rex possuindo um força de 13 toneladas de força corporal Os Sarkozuchus tinham um crânio largo e mandíbulas afiadas, com uma protubeância na ponta do focinho e os olhos mais acima da cabeça, ainda mais acima que os crocodilos atuais Estas características nos fazem pensar que eram parentes dos atuais gaviais, e deduz-se que, assim como eles, se alimentavam de peixes, usando sua estilizada mandíbula para cortar água com facilidade E agarrar os grandes peixes do Cretáceo, que em seu hábitat mediam entre 1 e 1 e 50 m de largura, e eram semelhantes aos atuais selacantos de água salgada Mas, a diferença dos graviais, a força e a grossura da mandíbula dos Sarkozuchus aumentavam de forma proporcional à medida que iam crescendo, o que se pode deduzir em sua mudança de alimentação Atualmente os cientistas acham que a dieta abaixo de peixes era mais comum entre os jovens, enquanto os adultos, não abandonavam esse tipo de alimentação, entretanto concentravam mais os ataques nos grandes dinossauros que se aproximavam para beber água Estudando as diversas espécies de crocodilos, consegui-se supor que essa criatura conseguia exercer uma força de 4 toneladas com uma mordida Tal força o permitia agarrar e arrastar para baixo d'água animais tão grandes quanto ele mesmo, como iguanodontes, exemplares jovens de alguns tipos de saurópodos similares ao de Pludocos, e terópodos como os Sushominos E aí gostou ou quer mais vídeos como esse? Inscreva-se no canal e deixe seu like para a ajuda na divulgação deste vídeo E isso até o nosso próximo encontro